Bom pessoal, hoje eu vim aqui na mata fazer um vídeo para pegar pacas aqui de laço próximo a uma palmeira babassu e resolvi estar quebrando aqui um coco babassu para mostrar para vocês o inseto que vive dentro desse coco quando o coco assim chega numa idade bastante avançada, ou seja, esse aqui já está com 3 anos que caiu aí do pé ele fica aqui nessa forma aqui, sem a casca de cima, somente essa parte dura do coco e dentro dele se forma um inseto que é chamado de gongo quem é maranhense conhece esse animalzinho, eu quebrei 3 aqui e no quarto eu acabei encontrando 2 aqui quebrei aqui, já está quebrado o coco aqui, vou mostrar para vocês o gongo é esse animalzinho aqui que fica dentro do coco observe que ele se forma dentro do coco e ele ocupa o lugar, que era a amêndoa ele acaba ocupando o lugar, ele se alimenta da amêndoa e acaba ocupando o lugar dela aqui observe que como aqui tinha 2 amêndoas, aqui criou 2 gongos esse animalzinho aqui, muitas pessoas aí se alimentam desse animal come frito com farofa, é um animal muito rico em proteína eu nunca comi, mas as pessoas falam, as que comeram, falam que ele tem gosto de coco o próprio coco aqui do babassu, que ele se alimenta, é o sabor desse animal, entendeu é um animal muito gorduroso, que é um bom alimento aí, se você se encontrar perdido na mata se você se encontrar perdido na mata com fome, você pode estar repondo suas energias com esse animalzinho aqui você pode estar comendo ele cru, entendeu, é um animal que se assemelha muito com o verme observe que ele, tentar pegar um aqui, branquinho, da cor do coco tentar pegar o bicho é liso, pega esse aqui vai para o bicho é liso tá aí, ele parece aí com a lagartinha, observe que é um animalzinho que não tem perna tem apenas essa cabecinha preta e muitas pessoas aí, eu já vi em vídeos aí, o pessoal comendo isso aqui vive, entendeu nem mata, já que está aqui, ele bota na boca e come é um animal que vive dentro do coco aqui, ele entra no coco se alimenta da amêndoa que fica aqui no coco, se alimenta e acaba vivendo no coco aqui, ó e acaba vivendo aqui no coco e na sua fase adulta, ele se transforma em um, é, cria asas, entendeu, cria asas e se transforma em inseto aí acho que no meu canal tem um vídeo aí mostrando essa transformação, entendeu, assim e ele já com asas se você pesquisar aí, é, nos vídeos antigos do canal você vai ver que tem, já, esse animal aqui, já na fase de transformação criando asas, entendeu, ele sai, ele cria asas e sai do coco aqui, ó ele passa essa fase lavar dele que está lavar aqui no coco e com o passar do tempo, ele se modifica e cria asas e acaba saindo do coco aí tá aqui, ó, o gongo essa lavazinha aqui, interessante, ó um animal que não tem perna, não tem nada olha só ele é todo branco assim porque ele acabou se alimentando do coco e o coco do babassu aqui, ó a amenda do coco do babassu é branca, só a polpa, entendeu como ele se alimentou do coco, ele ficou branco assim, ó um inseto interessante que vive aí confinado dentro do coco quem é maranhense conhece muito bem esse inseto aqui porque o maranhão é a terra do coco do babassu, né e uma hora ou outra que eles estão lá quebrando o coco que ele acha esses animazinhos aqui é um inseto aí que muitos falam que é gostoso, saboroso eu nunca comi eu acho que não teria coragem de comer um inseto desse aqui parece uma lava se mexendo olha, ó esse aqui é o gongo verdadeiro bom pessoal, o vídeo foi esse hoje, né espero que vocês tenham gostado se gostou, deixa o like compartilha o vídeo se inscreva no canal e ative as notificações pra você ficar por dentro de novos vídeos até o próximo vídeo, galera e até o próximo vídeo